E aí galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, hoje eu vou lá na casa do Ítalo de novo e a gente vai ver como que tá as coisas. Teve um dia que ele foi lá sozinho e hoje ele chamou eu pra ir lá, o Gabriel também vai e não sei quem mais vai também. Mas enfim, eu vou gravar lá pra vocês, mostrar as coisas pra vocês tudo certinho. Vou tentar gravar mais pra vocês, vou dividir esse vídeo em partes, bem provável, como eu sempre faço pra vocês. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Então, muito obrigado, a gente tá chegando a 50 mil inscritos no canal e isso tá fodasticamente louco. Mas enfim, quando eu chegar lá na casa dele, eu gravo mais coisas pra vocês e daqui a pouco eu volto com vocês e valeu! Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. Aqui é o Léo. E galera, aqui é o Léo. Estamos aqui com a Peçainhas Legais. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Vanessa A. Cláudia. Nossa, Vanessa, como você é linda. Ai, Claudeta. Eu sou a Jéssica. Adorei esse nome. Nossa, que bagulho viado. Galera, estamos aqui na casa do Ítalo. Tá um puta por do sol bonito. Não é na casa não, isso aqui é o dia todo mundo. Bonitão, mano. Bonitão! Ai, meu ouvido. De dia é de boa, assim, né? É maravilhoso. Tá bonitão, galera. A minha é o perigo, né? A vida é perigosa. Quando a noite cai. Será que isso daí dá direitos autorais? Não sei, mano, mas eu canto tão bem, velho. Humilde você, hein? Olha aí, galera. Meu Deus, mano. Só que a noite eu fico com medo. Tá muito bonito. De verdade. Olha esse poro do sol. É muito foda, galera. Bom, tá anoitecendo, né? Como vocês viram aí, tá eu, o Matheus, o Ítalo e o Gago. Que que é isso? Bom, a gente vai gravar mais coisas pra vocês aí. E aí, galera? A gente vai... Hum tá entrando aqui no mato de leves. E por enquanto a gente tá tranquilo. Mas, enfim. Vai ficar um pouquinho pior, mas é pra vocês verem melhor a mata. Olha isso aqui. Olha a visão, Gabriel. Que a galera vai ter. Muito boa, né? Muito boa. Vamos, galera. Vamos... Vamos pegar essa direção aqui, ó. Vamos. O que é isso, jovem? Olha o tanto de... Olha aqui, mano. Formiga? O que é, João? Formiga? Olha aqui. Eita, bexiga. Nossa, olha isso, galera. Eles acloparam na... Nem rela a mão, fi. Olha o tanto de formiga, galera. Olha aqui, mano. Tá bexigueira. Estragem um ninho. Olha uma fruta. Que fruta é essa, mano? Nossa, olha como... Olha o foco do meu celular. Tá brincado, hein? Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Olha isso, galera. Tem muita formiga, galera. Olha isso. Entendeu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca. Rai, definição. Enfim, ó. É melhor eu ir... Foca. É melhor eu ir assim de frente. Foga, Gabriel. Cuidado com a steia e de aranha, viu? Ó, é melhor eu ir assim que essa visão ou ir mostrando eu, será? Eu tô te mostrando. Eu acho melhor assim, cara. Porque aí depois você quiser mostrar algo de cima... Mano, vamos pra cá. Vai, Gabriel. Olha só o cheiro que começa a ficar. O cheiro é quando se desce mais. No lugar que tem bastante árvore, o certo é ter ar puro, né? Coisa que não acontece aqui. E aqui não tem. Galera, eu vou pôr de novo na câmera da frente. Mano, olha essa mata, louca, ó. Ok, galera. Vamos andando aqui. E olha o pôr do sol, tá bem na minha cara, mano. Olha aqui, galera. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha isso. Pôr do sol. Bacana. O problema aqui, galera, é de... Ficando andando na mata, é as teias de aranha, mas... É só andar ligeiro. Mas... Vamos aí. O pôr do sol ali. E o Ítalo acabou de encontrar aquele lugar. Eu falei pra tomar cuidado, velho. Acho que não dá pra mim... Mano, você tá dando de cara nesse bicho? Você é louco, mano. Galera. Cadê? Aqui, olha aí, aqui, ó. Cuidado, ele vai falando, não sei. Não dá pra ver, né? Dá no zoom, galera. Não dá volta, não dá volta. Olha isso, galera. Quando o mundo te cai. Dá um foco, mano. Tenso, mano. Enfim, galera. Caraca, basta um bagulho no braço. Puta teia de aranha gigante aqui, galera. Se alguém vai descer a cara aqui, já era, galera. É, perigoso. Pô, pode ter bicho pra caramba. Cuidado, Gabriel. Cuidado, vai jogar. Pode ter uns monstros. Galera, lembrando que a gente já tá longe. Olha lá em cima, na piscina, né, ó. Olha isso daqui, mano. Eita. Olha isso, galera. Isso é louco. Teia de aranha ali, galera. Vai ter seu bagulho nas minhas costas? Não, tem nada. Galera, olha o tamanho desse tronco, velho. Quebrou. Olha isso, galera. Tá preso ali na outra árvore. Nos dias de chuva aí... O tronco quebrou, galera. Ele ficou preso ali, mano. É, doido. Caraca, olha que visão legal, mano. E aqui é o campo aberto, não é? Buraco. Mano, que saco. Meu Deus. Tá fofo. Olha isso. Tem alguma coisa aqui. Tá fofo? Sim, sim. Tem alguma coisa aqui. Olha, desfocou meu celular. Nossa, tá muito bom ali. Tá muito fofo. Tá muito bom. Tem um caderno aqui. A gente tá bem distante já mesmo, hein? Eita, frio. Sim, a gente tá longe. Tem um caderno aqui. Galera. Tem um buraco aqui, mano. Isso é um buraco, velho. Dá pra ver que tá fundo. Galera, é um buraco, os caras tão falando, mano. E parece que tem outro aqui também, ó. Galera. Ô, vamos entrar. Olha. Olha. O sol já... Se pôs. E... Já tá... A gente já tá bem longe do mato, né, Matheus? Sim, mano. Já tão bem longe. A cara fica pra lá. É, então. Lá em cima. Lá em cima. Esqueceu. Tem que tomar o problema... É, as teias de aranha também, né? Sim, isso que é ruim. O gaguale quase foi de cara nenhuma. Sim. Sinistro aqui, velho. Exatão. Ah, pô, isso aqui é firme. Galera, é... Olha. Eu vou tentar dar um máximo de foco aqui. Tem uma puta de uma aranha. Aqui tem a teia de aranha aqui, mano. Ah, é ali, ó. Aqui, ó. E esse portão aqui é aleatório? É da onde? É ali, tem outra casinha. Tem outra casinha. Ali, outra house. Vamos pra lá, então. Oi, caralho, caralho, caralho. Volta. Oi, caralho, caralho. Oi, caralho, caralho. Oi, caralho, caralho. Aranha ali, mano. Perigo. Por aqui, por aqui, por aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos. Cuidado. Ai. Olha aqui, olha aqui. Eu tô me poçando já. Só de ficar nesse mar. Boa. Chegamos. Ainda bem. A gente tava lá embaixo, galera. Aqui é bem aberto, né? Aqui não tem mato nenhum. É? É, tem uns lugares que são bizarros, mano. Aqui é mal aberto. Aqui é legal, mano. Aqui é tranquilinho. Dá até pra acontar. Aqui é de bom. Aqui é que tá bem próximo da casa, né? Dá pra pôr uma barraca aqui e fazer um acampamento. Então, aqui já tá perto da casa. Daí, não dá pra ver isso. Caiu, mano. Foi aí, ó. Eu tô pegando. Caiu uma árvore gigante aqui, galera. Nossa, mano. Falou que quebrou o muro aí porque... Deu sorte. É, e deu sorte que não caiu pro lado da casa também, né? O muro que tá segurando ela. Se cair o muro, ela cai. Puta que pariu. Ó, aqui é um perigo de cair na casa, né? Azar. É, mano. Aí esse bagulho aqui, entrar lá, cai na casa. Galera, olha isso. Tem isso, mano. Uma árvore gigantesca caiu. Rapaz. Mano. Você é doido. Bizarro. E aqui tá cheio de areia, galera. Caraca, eu tô me pensando já, mano. É, os mosquitos é fogo, mano. Nossa senhora. Você veio de shorts, mano. Olha isso, já vem aqui. É, mas por causa das minhas pernas, tá solado. Oita, mano. Olha aqui, velho. Vem aqui, Gabriel. Tem areia aqui não, né? Olha isso. Aqui não. Vem aqui. Olha essa visão. Olha aquela de dentro ali. Olha o tamanho daquela de dentro. Galera, eu vou tentar dar um zoomzinho. Olha isso. Olha isso. Caraca, velho. Você é louco. Você é louco, hein? Só clicar na tela que não vai arrumar. Foi. Foi, foi, foi. Olha isso, mano. Você é louco. Você é louco. Caraca, galera. Olha a hora. Caramba, é colorida, hein, mano. Colorida, mano. É tente. Olha ela, bem coloridona. Enfim, galera. Estamos na parte de trás aqui da casa. Vamos tentar entrar na casa, mano. E tem um corredor aqui que a galera estava perguntando também. Um vidro aqui quebrou misteriosamente também, galera. Quebrou? Esse vidro aqui quebrou misteriosamente, igual os outros vidros da casa. Né? Isso aqui a gente tinha visto. A gente achou estranho, mas tipo... É... O Gago, a gente estava gravando aqui certinho. E aí... A gente viu alguma coisa lá embaixo. E a gente vai descer. Ô, Matheus. Você viu alguma coisa lá? Eu não cheguei a ver, não, mano. Não chegou, não? Só os caras que falaram que viu. Eu estava na câmera frontal falando com o Ítalo, mas não cheguei a ver. Então, galera. A gente vai dar uma descida lá. E... Verificar se tem alguma coisa lá de estranho e tudo mais. Mas está cheio de mosquito aqui e aranha também, galera. Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? O link dos meninos vão estar aí na descrição também. Quer deixar alguma mensagem, Matheus? É nóis, galera. Like no vídeo aí. Compartilha pros amigos, hein? Tamo junto. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E valeu. Vamos sair daqui agora. Você é louco. Valeu. Valeu.